Antigamente, Sérgio, o treinador, às vezes, sabia que o jogador tinha um pavio curto? Ele falava, entra na mente dele. Então você começava a falar um monte de coisa pra ele, cutucar ele, falar bobeira, você tá entendendo? Jogo psicológico. Entra na mente dele, tu viu como que era? Jogo psicológico. É, psicológico. Como, por exemplo, o Matarazes entrou na mente dele, falou, pô, você tá aqui, mas os seus pais, os negócios de muçulmanos, negócios de terroristas, essas coisas. Aí o cara ficou louco. Mas é nesse nível, né? Oh, antigamente sim, pô. Antigamente os caras falaram pra mim, pô, você tá aqui, seu juvenil. Abre o olho, deitar em você. Eu joguei, por exemplo, Brasil e Argentina, o Simeone veio e me deu uma guspada na cara. Pum, eu peguei e limpei, pô. Então, aquele ali só, eu ignorei. A melhor resposta pro ignorante é o que é o silêncio. Mas tem uns caras que tem um pavio curto, mano. Sim, porra, qualquer outro mata o cara, não vai pra cima. Se eu tenho uma atitude ali, aí o juiz não vê a guspada dele, mas vê eu dando um soco nele. O juiz vai expulsar quem? Eu e ele vai continuar. Exato. Você tem uma guspada na cara. É, tem um amigo meu que pegava no saco do...